Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo História Onde vai ser ele aberto agora com o Royal Rumble Match Quem vencerá irá para o evento principal da Westminster disputar o título do Universal Vamos descobrir agora e nós, no caso o Zezo, vamos estar nesse combate Eu não sei ainda a posição, eu deixei aleatório E vocês aí vão assistindo então para saber Talvez eu até acelere um pouco o vídeo até chegar na posição que eu cheguei na hora da edição Porque talvez demore muito Ou talvez não, se não demorar muito nem precisa fazer isso, né? Mas vamos saber agora a nossa colocação O primeiro entrando aí vai sendo um dos usos, hein? Um dos usos vai sendo o primeiro a entrar nesse combate Royal Rumble Quem que é dos usos? Dível J Vamos ver, vamos ver Que demorem para entrar Ah, finalmente aí mostrando então A entrada do Jey Uzo Jey Uzo, então O primeiro a entrar nesse Royal Rumble Legal, legal Vai caminhando aí então em direção ao ringue Beleza Ah, vamos pular a entrada dele que não precisa deixar inteira, né? Vamos ver o segundo então desse Royal O segundo a participar desse combate Opa Mas o que que é isso? O The Game Assassino cerebral Triple A Meus amigos Olha só quem tá participando desse Royal Rumble Triple A Nossa Aí fica difícil pro Jey, hein? Eu não sei se o Jey vai dar conta do Triple A não Vamos descobrir agora Vem aí Triple A, chefão do Raw Já começou a confusão entre os dois Triple A Acertou O Jey Eu tive que dar uma pausa aqui Impressionante Quando começa a gravar Alguém chama no portão Mas enfim Triple A Dá o close line agora No Jey Uzo Já começa bem o The Game Cara Tomara que o Triple A Esteja ainda no ringue Quando eu for entrar, velho Tomara que eu entre logo pra bater nesse Triple A Eu tô louco pra acertar esse Triple A Mas já faz muito tempo que eu quero acertar esse Triple A Mas muito tempo É a oportunidade agora Por enquanto Triple A dominando o Jey Uzo Triple A Mais uma patada no Jey Uzo Que que é isso? Ex-campeão mundial Um lindo currículo na WWE Segura aí o Jey Triple A Tentar acertar o Jey Jey escapa dele Jey Super chute Soco Vai fazendo o Triple A Perder ali O equilíbrio E vai tentar eliminar o Triple A Quem sabe Opa O terceiro entra O do Range Orton Outro cara da autoridade Quem sabe Quem sabe Triple A Vai acertando ali o Jey Coloca o Jey nos ombros Back suplex Range Orton Será que vai fazer parceria com o Triple A Não? Triple A que é briga Que é briga com o Range Orton Mesmo os dois sendo da autoridade Nada de aliança Briga entre os dois Orton Ataca o Triple A Ataca de novo Vai tentar um chute Triple A segura E vai fazer chave de submissão Lá vai Triple A Que que é isso? Figure 4 Ah lá o seu mentor Rick Flair Vai entortando ali Mas o Range Orton Consegue escapar do Triple A O Jey Uso já tá meio que de pé ali Confusão geral Triple A bate nos dois Ao mesmo tempo Range Orton Tentar acertar o Jey Triple A vem batendo no Orton Nossa Mas vem pro Spy Buster Triple A No Range Orton Jey Uso vai fazer ali O suplex Não Escapa dele O Triple A Já vai pro quarto Ali a ser liberado Vamos pro quarto Participante E o Triple A Já levantou o Range Orton Triple A Segura o Range Orton Vamos ver aí Shade Gable É o quarto E o Triple A Vem pro Clothesline Elimina o Range Orton Eliminado o Range Orton O Triple A Agora tenta eliminar o Jey Também Não deu Jey Uso escapa dele Mas o Shade Gable Vem pra ajudar O Jey Uso escapa Do Shade Triple A Eliminando o Range Orton Quem diria A autoridade Não quis fazer aliança não Triple A Quis sozinho Back suplex Passando o Jey Que apresentação Do Triple A Eu vou te falar E o Shade Gable Segue sem reverso O Triple A Aproveitar Ajoelhada no rosto Do Shade Gable Elbow Drop Que apresentação Do The Game Levantou o Shade Gable Vai fazer ali O Spy Buster No Shade Gable Mas o que que tá fazendo O Triple A Nesse combate Meus amigos É impressionante Arremessa ali O Shade Gable Vai tentar eliminar Olha isso O Triple A Vai tentando eliminar O Shade Gable Pode ser Shade Gable Vai se esforçando Pra não ser eliminado O quinto participante Já vai entrar em 7 segundos Triple A Triple A Se esforça O Jey usa Já tá de pé Escapa dele O Shade Gable Gol Dust É o quinto Gol Dust É o quinto E aí eles vão ter que se unir Pra tentar acertar O Triple A É o jeito Mas Triple A Não quer nem saber Ajoelhada no Jey E agora vai acertar Mais vezes ali O Shade Triple A Vai tentar eliminar O Shade Gable Vem pro Cluxline Elimina O Shade Gable Sensacional O que tá fazendo O Triple A Nessa é sensacional O Jey usa Acerta um super chute No Gold Dust Joga o Triple A Pro Acorda Os dois se trombam O Triple A Acerta o Jey De novo Segura o Jey Quem sabe elimina o Jey agora Precisa colocar na corda Primeiro Colocou o Jey na corda Triple A Vem pro Cluxline Elimina Não O Jey consegue Grudar na corda E se salvar O Jey Tá conseguindo Se dar bem ainda O Triple A Segura ele Back Suplex Do Jey uso Tá sem fôlego O Triple A Fica até deitado E o Gold Dust Vai aproveitar Pra pegar a sobra Ali do Jey Vamos ver quem é o sexto Vamos ver quem é o sexto 5 4 Segue ali a briga 2 1 1 E Zezo Zezo é o sexto Ah moleque Eu quero pegar esse Triple A Tá sem reverto No Triple A Eu vou pegar esse Triple A Não, não, não Quero o Triple A O Triple A é meu O Triple A é meu Dá O Triple A é meu O Triple A é meu Vem pro DDT Pra ser no Triple A Finalmente Sai Gold Dust Seu idiota Finalmente O Triple A é meu Toma Toma Eu sempre quis pegar você Eu sempre quis Sai fora Todo mundo quer o Triple A Agora Vocês não vão pegar o Triple A O Triple A é meu Já falei Vocês estão um do lado do outro E quer o Triple A Eu quero o Triple A Sai fora Não atrapalha Ai caramba Acertei o Jey Esse cara é chato Meu Eu quero o Triple A Femme a ser pra cima do Triple A Boa Triple A já vai rolando ali Não Vem cá Triple A Vem cá Levanta The Game Zezo vai fazer ali O Zezo Walker Pra cima do Triple A É Triple A É Eu não falei que eu ia te pegar um dia Não falei Eu não falei que eu ia te pegar um dia Triple A Eu não falei que eu ia te pegar um dia Toma Velho Esse D.A.U. é chato demais Eu não Vou ter que tirar o D.A.U.S. primeiro Zezo sobe nas costas do D.A.U.S. Run a carona Pra cima do D.A.U.S. Eu já falei que o Triple A Eu já falei que o Triple A é meu Eu não falei isso Eu falei isso Então vem cá Ai caramba O Zezo já vem no Zezo de novo O Zezo escapa do Ziegler Cold Breaker Pra cima do Ziegler Vamos tirar esse Jimmy aqui Esse Jay Sei lá Sei que o Goldance me atacou agora Ó Goldance Já falei O Triple A é meu Vou atacar esse Goldance Não é possível Não Sai fora Deixa o Triple A Deixa o Triple A Que eu já falei que ele é meu Eu já falei que o Triple A é meu Toma Pior que todo mundo quer vir em mim agora Eu quero o Triple A Sai fora Ziegler Eu já falei que eu quero o Triple A Ele é meu Cadê o Triple A Vem cá Triple A Eu já falei que você é meu Não Triple A Vem cá Ai caramba Triple A escapa do Zezo Triple A Não Não Coldline Ui Ele quase elimina o Zezo O Zezo escapa dele Quase o Triple A Elimina o Zezo Imagina Imagina Zezo Pega o Triple A Vai eliminar Elimina o Triple A Elimina Zezo Se vinga de Triple A Equipo A Equipo A Equipo A Equipo A Equipo A Equipo A Quase quase ele que elimina a gente Finalmente a vingança está feita Era tudo que eu queria Eu queria me vingar o Triple A Finalmente Elimina a Triple A Que coisa Que coisa O Goldust agora Tá com o Zezo Aproveitando tudo isso Eu tô nem aí pra esse combate É importante eliminar o Triple A O importante é eliminar o Triple A Zezo Quem sabe ainda pode vencer esse Royal Como prêmio Zezo levanta o Goldust Cold Breaker Zegar Se você tem em mim Eu vou te dar uma sua danada Vem cá Goldust Vem cá que agora é o seu fim Agora é o seu fim Goldust Seu lixo Superstar lixo Vai Coloca ele na corda Isso Zezo vai tentando eliminar o Goldust Vai eliminar o Goldust Bora 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 Eliminar Eliminar Bora Zezo Bora Zezo Bora Elimina ele Zezo Vamos 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 Esse Traste Não Alguém me ajuda Alguém me ajuda A cara Ai não foi Goldust Consegue escapar do Zezo E do Xemus E aí vem Diembro Já estamos no nono ali Vem cá Xemus Se ele foi lá atrapalhado Toma também esse golpe É difícil saber quem que você está No cursor aqui É complicado Xemus foi para a corda Bronk Aqui no próprio Xemus E o Diembro Segura o Zezo O Diembro Tentava acertar o Zezo O Zezo escapa do Diembro O Zezo O Diembro se dá para levar ele O Zezo escapa do Diembro E o Diembro ainda segue no ring O mais impressionante de tudo é isso O Diembro foi o primeiro a entrar E ainda segue dentro do ring Zezo vai tentar eliminar o Embros Quem sabe Quem sabe eliminando o Embros agora Embros Vai escapar o Zezo Consegue escapar do Zezo O Goldust foi eliminado O Diembro vai tentar acertar o Zezo O Ziggler que acerta o Zezo Todo mundo acerta o Zezo O Zezo está apanhando para todo mundo aqui Todo mundo quer focar eu E segue a vida Segue o combate Vamos já para o décimo a entrar Eu quero pegar o Shemes Cadê ele? Pega o Shemes O Shemes está Está suavão aqui Vou tentar eliminar o Shemes O Shemes escapa do Zezo Vem aí AJ Styles O número 10 É AJ Styles O fenomenal Provavelmente vai vir em mim Porque eu estou sem ninguém aqui Apesar de que agora Já apareceu mais cursor aqui Zezo ataca o Dupzee E o Jey Uzo Finalmente eliminado pelo Diembro Finalmente Jey Uzo É tirado do ringue Zezo Vai ser levado pelo Shemes lá em cima Quase, quase Zezo escapa ali Ai caramba O Shemes acerta o Zezo de novo Ai meu Deus Está complicado Zezo joga o Zezo ali Pro corner Zezo Vai tentar eliminar o Zezo Ai meu Deus Ele vai tirar Como assim? Não Não Ele vai tirar o Zezo Ele vai tirar o Zezo Não Não Vamos Vamos Quase velho Quase ele tirou Meu Deus Que medo Que eu vivi agora Zezo consegue escapar Ali do Zezo Zezo Famouser do Zezo Pra cima dele Zezo Zezo E Zezo Uma disputa Desse olhar Intensa Muito intensa Lá vem Zezo Segunda corda Quer que o Zezo se levante Zezo já está se levantando Lá vem Zezo Lá vem Zezo Missile drop Vem aí Jason Jordan Jason Jordan É o próximo a vir E o Zezo Vai mirando o Zezo O AJ Styles Aparece pra me salvar Praticamente O Jason Jordan Que já entrou Tentando tirar o Zezo Não deu muito certo Zezo joga o Zezo Com a corda Certa bronquique no Diemos Que confusão danada Zezo Famouser E o AJ Styles Foi eliminando pelo Zezo Mas já Acabou de entrar Agora há pouco Eliminando pelo Zeebler Que coisa Jason Jordan Erra o golpe No Zezo de novo Zezo joga ele lá Pro Conor Então vamos Tira ele Tira ele Vamos tirar ele Vamos tirar ele Aí ele vai escapar Não tem como Zezo desiste De eliminar o Jason Jordan O Jason Jordan Segura ele Ai meu Deus Ele vai me eliminar Ele vai me eliminar Vai Zezo Vai Zezo Vem pro Zeebler Vem pro Zeebler E pra cima do Jordan E caramba O que aconteceu aqui Eu quero o Zeebler Zeebler Vem ser pra cima do Zeebler Zeebler Você que quis me eliminar Aquela hora Chegou bem pra eliminar Naquela hora Vem cá Zezo joga o Zeebler Vem pro Conor Zezo Segura o Zeebler Vem ali pro Close line Eliminou o Zeebler Cesar Eu quero o Cesar O Cesar O Cesar me eliminou Daquela batalha real Eu quero o Cesar Agora Vem cá Cesar Vai fazer ele O Zeebler Flex pra cima do Cesar São 12 participantes Que entraram aí São 30 no total Meu Deus do céu O Cesar Vai tentar tirar o Cesar Vamos Vamos tirar esse Cesar Vamos tirar esse Cesar Vamos tirar esse Cesar Tá cedo ainda Tá cedo demais ainda Pra tirar o Cesar Tem que bater mais um pouco nele Bate nesse Cesar aí Não mandei parar de bater nele Eu mandei parar de bater nele Não mandei O Chambres foi eliminado Tá o Jordan Tá o Embrose Tá o Zezo O Cesar Zezo leva ali o Uppercut Jason Jordan Levanta o Zezo Jason Jordan Vai fazer ali o German Suplex Que que é isso Levantou o Zezo de novo Olha o Jordan Tentava cercar o Zezo O Zezo escapa dele Inseguir Spin Kick Pra cima do Jordan O Cesar Põe lá em cima De Embrose Que que é isso Olha esse Cesar Arremessa o Embrose Mas o Zezo pode aproveitar Pode aproveitar Coloca o Zezo lá em cima Vai fazer o pão bom Escapadeiro O Cesar Tentava o Uppercut Mais um ré de contagem E o Finn E o Finn Bellor Vem aí 13º ao Finn Bellor O Zezo tá sem reversa O Cesar Segura o Zezo Mais uma vez Segura o Zezo Arremessa o Zezo Pro Conor Tentava até tirar o Zezo Mas não deu muito certo Faz ali o German Suplex Que força do Cesar Que força O Zezo vai ali pra Quina Cesar e o Finn Galo batalhando Olha o Jason Jordan Eliminando o Diembrose Eliminando o Diembrose O Jason Jordan Vai aproveitar Pra segurar o Zezo Mas quem sabe Tirar o Zezo também Não O Zezo escapa Do Jason Jordan Preciso de ar Ah esse Cesar é chato Ele vai tirar ele de novo Quer ver? Não Quase ele tira Quase ele tira Vem cá Cesar Cesar Escapa do Zezo De novo Neckbreaker Meu Deus do céu Esse Cesar é chato Jason Jordan Segura o Zezo de novo E o Zezo só vem na rebarba Outro chato Esse Jason Jordan Zezo coloca o Jordan Nos ombros Zezo faz ali O GTS Ufa Vem aí Big Show Ai 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 Big Show No combate Meus amigos Ferrou Zezo faz ali O Zezo Walker No Jason Jordan Preciso ficar ocupado Não, não, não Não deixa o Big Show vim não Aí falando Só o que eu falei pra ele não vim Big Show Vai segurando o Zezo Com uma facilidade Danada Vai eliminar o Zezo Vai eliminar o Zezo Vai eliminar Big Show não Filha da mãe Elimina o Zezo O GTS Elimina o Finn Balor Filha da mãe Big Show Sabia que ele ia vim Eu sabia Mas enfim Galera Não deu Big Show Então eliminou Aí o Zezo Eliminamos o Triple A Chegamos até a 15ª posição Mas depois disso Não deu É muito difícil Fomos até bem E é isso aí galera Deixa o like Se inscreve no canal E é isso Foi legal Foi legal